Você está confortável? Então senta confortável, vai pegar um suquinho, uma aguinha e se prepara pra mais uma maratona de God of War Ragnarok no nosso Patflix. Fala meus amiguinhos, estamos de volta exatamente de onde paramos depois daquela tensa reunião entre Tyr e Freya, né? A gente está aqui na casa dos anões e partiu, mano, vamos seguir nossa viagem, vamos seguir nossa trip, vamos avançar nessa campanha maravilhosa desse jogo incrível. Não teve exploração, tá? Eu estou exatamente de onde parei, até porque eu não teve exploração é porque eu estou preso aqui na missão, né? Eu tenho que avançar, então seguiremos, seguiremos, vamos embora. Espera, eu tenho uma coisa pra você. Ah... O escudo. Nossa, não precisa ficar tão animado assim, mas de nada. Já tenho o necessário para achar as Nornas. Vamos indo? Ih, caralho, verdade. Segundo dado de presente ao Kratos pela Lofey, a amada esposa dele. É usadas pelos Jus, é usado pelos Jus. Pior que eu acabei... Mano, pior que eu acabei de upar o meu escudo, mano. Tem valor sentimental? Tem valor sentimental, mas eu literalmente acabei de upar o meu escudo, mano. Então eu vou manter, eu estou com 70 de defesa e 14 de Hunico. Ele tem só defesa. Vale a pena depois eu dar uma explorada, tá? Eu estava dando uma olhada aqui. A Nidhogg? Suspeito que devamos esperar por consequências. Ah, o outro aqui, ó. Esquilo. Ah, Mestre Kratos, minhas desculpas. Estou muito preocupado com o desaparecimento da Madame Nidhogg. Ela é... sua amiga? Está mais para uma inquilina de longa data da árvore. Ela já estava aqui quando eu cheguei, e isso foi eras atrás. Que merda, hein, mano? A gente devia ter lançado a real já. Eu já lançaria a real, apesar que o esquilão ia ficar puto, né? Mas foi o Odin, mano. O Odin meteu aquelas raízes, né? Midgard. Ué, mas é Midgard que eu vou? Que estranho. É Midgard mesmo. Por que eu vou falar Midgard? Porque, tá bom, beleza. Eu tenho que conversar com a... Com as Nornas. Dornas? Nornas. Já esqueci, já. O Atreus saiu mesmo de Midgard? Estive lá há pouco e não achei indícios. Se o Odin o convidou, deve ter aberto um caminho. Não. Não é a única explicação. Onde encontramos essas Nornas? Eu encontrei alguns fios delas perto do lago. Eu guardei um pra fazer magia, mas podemos usá-lo para encontrá-las. Só lembre-se de que elas não querem ser encontradas. Agora vai ficar difícil pra variar um pouco. Vambora. Vamos até o lago com seu trenó. Ai, trenó. Dá frio em freio. Senti falta do vento congelante dos ataques de invasores. Acham que o Kratos é responsável pelo fim do Winter e que matá-lo vai resolver. Oi, lobinhos. O Atreus que amava os lobinhos, né? Quietos! Agora, ela é amiga. É melhor você dar isso a elas. Assim que as lobas farejarem as Nornas, só vamos ter que seguir as. Hum, vou abrir o portão. O portão do Kratos, eu nunca tinha me ligado o porquê do portão do Kratos, já que tem o portal de segurança. Mas é para as lobas não fugir, né? Será que elas são adestradas, né? O dedo é uma remédia que provoca doenças. Cuide delas e elas cuidarão de você. Cara, o que exatamente você quer perguntar às Nornas? Nornas. Nada mais. Não acha que é uma chance de esclarecer toda a confusão sobre a profecia? Talvez uma segunda opinião sobre a sua suposta morte? Não me falou da sua profecia sobre morte. Quando Atreus e eu chegamos a Jotunheim, achamos o mural escondido. Os gigantes, a própria fé, previram toda a nossa jornada há muito tempo. Quem encontraríamos? Com quem lutaríamos? Tudo aquilo aconteceu. Mas você não morreu. Aquela imagem é de um momento futuro. Entendi. Nunca pensei que você temesse a morte. O problema não é esse, é? Não. A morte pode me levar quando chegar a hora. Talvez não seja o seu futuro que o preocupa. A Fê fez você partir em uma jornada. E ela queria garantir que você visse aquela imagem no fundo. E você ainda não entende o motivo. Não quero mais falar sobre isso. Agora que estamos no lago, como achamos as Nornas? Observe as Lobas. Veio como apontam a direção com a cabeça? As Lobas apontam a direção de um cheiro. Elas passam a latir mais e ficam mais agitadas quando estão próximas à origem. Bom, o Lago dos Nove já teve dias melhores. Ah, elas apontam mesmo com a cabecinha, ó. Os sensações estão bem à vontade. Ai, que bonitinho. Não lembro se voltei aqui depois da nossa batalha com a Sigrun. Ela também fala com orgulho daquela luta. Sabe sobre isso? Ela contou tudo quando me encontrou. Ela via um aliado em você. Muito antes de eu ver também. Um forte odor de inimigos está distraindo as Lobas. Uma aliada. Eu sou a Rainha Valkyrie. E Sigrun estava bem determinada a me lembrar. Eu devia saber que a Sigrun estava ajudando você a se recuperar. Ela é tão leal. Sabe. Inteligente. Alta. Eita, Mimiro. Calma aí. Eu nem precisaria ser uma deusa do amor pra te entender. A gente já volta, Lobitos. Segura aí, hein. Só espero que as Nornas estejam no lugar quente e abrigado. Admito que não senti falta de Midgard no Fimbo Inter. Obrigado. Logo vamos descobrir. Ih, aqui o pau vai comer. Ih, é óbvio que o pau vai comer. Calma aí. Cuidado com o ataque. Calma aí. Ai, mamei, hein, mano. Peguei. Faz tempo que eu não luto com o Troll, hein, mano. Ah, pode... Nossa, pode pá. Eu nem lembrava disso aqui, velho. Calmou, calmou. 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 Deixa eu dar aqui. Oh, calmou. Ih, ih, ih. Vamos dar uma estenadinha neles. Caralho, a Freia puxou uma asa ali mesmo. Que foda. Ai, ai, eu mamei, hein. Ai, tá. Tocou com a mira locada. É mó bosta jogar com a mira locada. Não gosto, não. Ai. Beleza. Ai, de boa. De boa, de boa, de boa, de boa. Uma barreira mágica bloqueando o carro. Algo aqui, ai, está emagrezando. O punho de uma espada. Cara, eu conheço esse punho de espada. Tome cuidado. Você sabe muito bem como armas podem conter fantasmas. Se isso não ajudar a achar as normas. Punho inerte de Skoffnango. Punho de Skoffnango, a espada do rei Hrolf, craque, é inútil do jeito que está. Droga. Aí trolou, hein. Não deixou nem eu terminar de ler, porra. Puta texto gigante. Vários nomes complicados. Sinto um vestígio das ilusões delas aqui. Posso tentar dissipar. Ah, peraí, ô Fredo. Segura dois palitos aí. Ah, olha aí. Tinha um portal aqui. Isso é bom porque eu estou... Eu não ia andar, caralho. Eu só ia abrir o bagulho. Não, mas é uma boa porque... Olha, tem muita coisa para pegar em Midgard, mano. Isso é legal. Isso é legal. Então já tem vídeo de exploração em breve, hein, mano. Vamos chegar num ponto final. Não tem nada aqui. Pista falsa. Temo que sim. Vamos ver o que mais as lobas encontram. Parece coisa das normas. Elas sabem que estamos procurando. Eu disse que elas não iam facilitar. O que pode ser o punho da espada de um rei amaldiçoado? Distração? Coincidência? Vai saber. Elas diriam que era o nosso destino. Encontrar. Tem que ser as lobas. Tem que atropelar aquilo ali, né? O fio do destino que estamos seguindo. Não é a vida de alguém, se é o que você quer dizer. As Nornas usam isso para marcar o caminho quando saem do poço. As Nornas vivem em um poço? Não. O poço de Urge, o lar delas, é... É difícil de explicar. Ele não fica em um lugar fixo. As entradas variam. Um lugar inteiro sob a influência delas. Onde o intangível torna-se tangível. É como estar dentro da própria mente. Mas se entrarmos juntos, vamos estar um na mente do outro? Depois eu exploro, Rubinho. Não sei se gostam muito da ideia. Sigam seus narizes. Eu tenho que ficar de olho no... Onde elas estão apontando o focinho, velho. A Freya tem razão. Elas sabem desencorajar visitas. O Odin tentou várias vezes. Nunca me falou o que descobriu. Ele desistiu ou queria esquecer o que viu? Freya, pode nos dizer o que você viu da última vez que buscou as Nornas? Na verdade, os detalhes são valos. É como acordar de um sonho. Eu lembro que nada podia ser feito para mudar o destino do meu filho. O que só me deixou mais determinada a tentar. E a sua história se enfrentou as irmãs do destino da sua terra natal, né? As lendas que ouvi sobre o fantasma de Esparta eram bem exageradas. As lobas levam até aqui. As lendas não exageram nada não, porra. Tá maluco o Mimir. Né? Que papo, mano. Ah, por favor. Sem alarme falso, hein? Aí, abre aí. Beleza. Não é possível. Outro lugar sem sangue. Emboscada. Eita, nóis. Ácido demais. Luta o escudo. Tome. Tome. Vai explodir. Vai pegar fogo, vai. Ah, não. Aqui tem amiguinhos. Kyle. Ah, não é. Arragazu. Tomem-se. Não cabe... Ah, não. Democrats. Ai, me quebrou Toma, toma essa rebatida, filho Receba Receba Foram todos Sabe que essa busca só vai ficar mais perigosa Então vamos continuar De volta para as lobas Mais um portal A parte boa é que assim, ó Tô indo pra uns lugares bestas Eita, caralho, peraí, que isso aqui? Não é vídeo de exploração, Patife É Patiflix, velho Eu não sinto nada Não tem relação com as Nornas Pode ser interessante de qualquer forma Que posto é aquele? Olha quem tá aqui Ragnarok estiver chegando Você vai ter que se preparar Por sorte Não vai acreditar, Minha Esse brasão é de Fjotrlund Você disse Fjotrlund? É daí que a Sigrun era Ah não, por favor Não, 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 não Isso aqui, chat Se você quiser ver essa exploração Vídeo de tarde Explorando aí o God of War, tá? É os vídeos secundários É os vídeos mundo aberto Não, aqui é Patiflix, cacete Patiflix é campanha É focado na história Senão a gente não avança no Patiflix E aí eu não termino o jogo, né? Então é melhor a gente focar aqui no Patiflixinho Show Jogaré buenas Vambora As lovas farejaram outra pista Siga na direção que elas apontam Acha que as histórias dos meus feitos são exageradas? Ai, ai, ai Não a parte que fala de carnificina, justiça A parte que dizia que você viaja no tempo Pra vencer uma batalha que perdeu Tá na cara de forçar a batalha Não Acreditar que o Thor manda a serpente do mundo De volta no tempo no Ragnarok é uma coisa É a verdade Os fios do destino alcançam toda a vida em tempo As irmãs do destino avançaram o poder Quantas desafiei e ameaçaram desfazer a minha resistência Eu as matei e usei os poderes delas contra Zeus Essa é a coisa mais perigosa e irresponsável que já houve Hahahaha Hahahaha Não Puta merda Meu Deus, Hélio Ai Caraca Nossa, lascou, mano Muito forte Então vamos ver se o jogo vai me obrigar a estar aqui no meio dessa luta Se ele vai me dar a opção de reiniciar essa luta Fica pro vídeo de exploração, senhoras e senhores Que a briga aqui foi boa, tá Vou ter que aprender ainda Então, mano, tranquilo Então vamos tranquilo Vamos na paz, né Mano, assim Tem muita missão secundária pra fazer aqui Temos então essa lápide Já achei aquela missãozinha E vai brotar mais algumas ainda no caminho Eu só vou ter que saber separar, né Só pra esclarecer de vez essa história de viagem no tempo Se existisse, já seria do Odin E se fosse do Odin A gente já tá mais fudido do que tá Hahahaha Eu não pediria para mudarem o passado Mesmo que elas pudessem Eu só quero informação Isso já é bem perigoso Pelo que sei Pior que os lobinhos se perdem, né Parece que eles sentem cheiro dos inimigos E aí eles Perdem total o caminho Bom Esse é o lugar Três é cabalístico, né Tem que ser agora Temos que seguir para cima Por aqui Opa, calma aí Aqui, ó Aqui, ó Tem uma safadice aqui, hein Aqui tem um ganchinho Opa, já achei um deles Tá aqui E é de acender, hein Ali Consegue abrir caminho no gelo? Agora as Nordas fazem paredes de gelo mágicas Não Acho que a água congela Acho que minha empilada disso, tá? Hum Tem outra ali, ó Deixa eu ver se eu já acho a terceira Antes deu Bom, eu com certeza vou ter que voltar aqui, né Então se eu não achar agora, tudo bem Na volta Sempre quando você tá voltando assim, tipo, ele deixa um cantinho. Ah, não, mas... Não, não achei, não. Beleza, Freya, depois a gente dá uma olhadinha com calma. Não deve tá longe, tá? Tá por aqui mesmo, deve tá... É que é de... Ali, já achei. Cara, se fosse escalar aqui as paredes, eu não faria isso não. Mas como eles colocaram essa mecânica nova do... De usar as lâminas do caos pra subir, dar essa... Esse Homem-Aranha aí, Kratos-Aranha, aí de boa. Spider-Kratos. Bom demais. Aumentamos nossa Fúria. Preciso aumentar mais uma vez a minha Fúria e aí eu já vou conseguir dar quatro Curinhas, né? Saber das Curinhas é interessante, mano. Ela acaba sendo mais interessante do que a... Do que a Fúria porradeira mesmo. Esse já foi de base, já. Não sei o que as Nornas fizeram para levar os invasores a ficar de guarda. Não que eles saibam o que estão fazendo. Hum... A escaladinha aqui é mais chata de fazer, né? É mais lenta, mas o ganchinho ali é muito gostoso, mano. Tem um baú ali dentro. Eu sei que não era o seu objetivo. Quanto antes acharmos o seu filho, mais rápido você vai conseguir se concentrar. Espero que dê certo. Mesmo assim. Obrigado. Muito bonito, mas manda uma carta pra ela quando a gente sair desse frio. Hahahaha. Hahahaha. Que otário. Hahahaha. Ai, caralho. Peraí, dá pra ir pra esse cantinho aqui, ó. Ah, sim, né? Não é um vídeo de exploração, eu sei. Mas não dá pra deixar baú, essas coisas pra trás, porque eu não sei se eu volto aqui, tá ligado? Cara, isso parece uma saída, não uma entrada. Concordo. As Nornas estão mais acima. Hum... Me respeita, filho. Aqui tem histórico de exploração. Ronde da purificação. Ronde de escudo capaz de remover o que aflinge redirecionar para o inimigo. Ok. É difícil eu mexer nos Rondes. O meu Ronde não é muito bom, não. Eu tenho que ver o bônus que esse Ronde aí dá. E falar Ronde é bem legal. Eu tenho que ver o bônus que esse Ronde é bem legal. Eu tenho que ver o bônus que esse Ronde é bem legal. Eu tenho que ver o bônus que esse Ronde é bem legal. Isso aqui é muito bom de ser... Ah, ele me pegou! E aí, eu tenho que ver o bônus que esse Ronde é bem legal. E aí, eu tenho que ver o bônus que esse Ronde é bem legal. Eu posso correr e ativar o gelo no machado. Eu tenho que ver o bônus que esse Ronde é bem legal. Eu tenho que ver o bônus que esse Ronde é bem legal. Estão todos ouvindo esse sussurro sinistro? É como uma coceira na mente. Quer dizer que entramos no domínio. Fiquem à posse. Ah, Kratos está tirando, né, mano? Projeções, talvez. Mas não tenha certeza de nada. Não sabemos que tipo de criatura nós obrigaram a ficar de guarda. Ótimo! Opa! Bom, claramente elas não estavam esperando Kratos porque elas colocaram a videira que a gente derrota desde o começo. Então, a visão delas de futuro já não é das melhores, né? Se a última coisa que elas previram foi um deus de outra... Eita! Ruína do Olímpico. Destruidor do destino. Guerreiro cruel. Causador de guerras. Arma dos deuses que se voltou contra seus criadores. E o povo é uma direção que sabe não mais. Ele não consegue. Ele é lento, vai ficar distribuindo dano em área nele, esse bagulho. E o povo é um deus de todas as vistas. Viajante São adoradores zelosos que seguem o caminho, um misterioso código de guerreiros que promete fortuna e conhecimento em Yotuhain. Mal sabem eles que o caminho é simplesmente uma invenção do Odin para fazer um grande número de guerreiros buscar uma maneira de entrar no lar dos gigantes. Além de devotos, eles são fortes e nunca devem ser subestimados. Enquanto a armadura que nossos amigos anões confeccionam tem uma certa delicadeza, a armadura de um viajante é reforçada e pesada. Atravessá-la é muitas vezes o maior desafio ao enfrentar esses fanáticos desgraçados. Ainda estamos nas nossas mentes? Ele parecia bem real. Detesto dizer isso, mas as partes de também vão ser grandes. Acho um pedregulhão aqui, eu não vi. O jogo coloca bastante coisa no cenário, né? A saída. Hum... Esse lugar quase parece familiar. Mas é diferente. Como uma lembrança confusa. E também bastante hostil. As irmãs já deviam saber que não podem me impedir. Pois é, também tem isso. Quer dizer, elas têm... É que a visão... Normalmente dizem que visões assim, né? Nunca são tão claras, né? Elas são subjetivas. Então, não necessariamente elas sabem. Se ao colocar um inimigo no caminho do Kratos, ele vai parar ou não. Mas se elas fossem boas mesmo, elas saberiam que não, né? Mas se elas fossem boas mesmo, elas sabem que não podem me impedir. Bom, mais uma vez nem respiraram, né? Mais uma vez nem respiraram. Nossa, pode pauter aqui, é... Dá uns... Ai... Ai... E eu mais uma vez não tô usando o cenário. Pô, eu quero usar mais o cenário. Quero rodar essas árvores na cabeça. Quero jogar pedra nos caras. Bom, legal. Ah, como que eu vou chegar ali, gente? Ai... Ai... Lá vai. Lá vai. Consegueiro de reis. Errante jocoso do bosque. Lá vai. Deixa eu adivinhar. Sou um sábio tudo, incansável e inveterado. Viram, vou dizer, o homem mais inteligente e vivo. Caralho! Mentira que tem pesadelo vivo ainda. Ai, na hora que eu decido ir pra cima dela... Primeira bruxa chata que eu enfrento no jogo. Isso aqui é porque eu não encaixei também, né? Porque não foi bem difícil, não. Hum... Sábio é meu baú. Tá maluco, velho? Aqui é zelotinho, rapaz. Bom, o Kilintar é de Hacksilver, genuíno. Acho que essa aprovação toda tem uma vantagem. Pelo menos não precisamos nos apresentar. Não é pela sua reputação, Min. Elas vêm a vida inteira de qualquer um que se aproxime. O que é aquilo? Uma aparição! Magia rebelde! Tá. Acerte o núcleo. Entendi. Vamos. Ai! E esse combão que ele tomou, hein? Ai, 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 ai. Eu imaginei que o Mauro ia ter quebrar isso aqui. Ataca as contes antes que se recuperem! Calma! Vai, pega ele, pega ele, pega ele, pega ele, vai, 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 vai! Peguei! 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 Ataca agora! Ai, calma! É quando ele prepara o ataque. Tá, não posso ficar mirando não, senão me... Opa! Peguei! E aí? Avançou! Atacou! Agora! Ah! 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 Caraca, ele explodiu o bagulho Um pedaço do amulete do Brasil pode ser usado Ai, que legal, mais encantamentos pro meu amuleto Já fiquei feliz já Já valeu a pena Uma pequena... Ai, chama do caos, que delícia Posso aprimorar a lâmina do caos? E digo mais, eu acho que... Ah, não, em habilidades, né? Ah, não, mas a lâmina do caos vai até o nível 6 Agora eu vou botar o 4, vou liberar praticamente tudo Vai faltar um 5 Tem uma habilidade no 5 E o 6, que é a última, que é o escote de fogo Mas tô feliz Pegamos tudo, Freya? Acho que sim, né? Vamos embora, conseguimos Por aqui Eu acho que o Leviathan tá por um upgrade As normas estão naquela caverna, em frente Hum... Tá, e como que a gente sobe ali? Por aqui Parece outro caminho ali, só que não Os balzão vermelhos sempre tem coisa boa, né? Hum... De novo a coceira sonora Eu até gosto de moças Sussurrando no ouvido Mas isso é bem incômodo Sabia que fica a tagarela Quando está assustado? Assustado? Eu tô no máximo Apreensível pra caramba E aliviar a tensão com humor É a tarefa sagrada De um companheiro de viagem Como ousa Tagarela Ficou puto Ficou puto E ele tá tagarela nesse jogo, velho Tá uma loucura O Mir não para um segundo de falar Uma porta Oh, agora é sério Tô falando pra vocês Ele não para de falar um segundo Caralho Caralho O que você fez comigo? O que você fez comigo? Falta comendo, filho Ai 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 Ai! Puta que pariu Que merda, tá torturando geral Mime! Sigrun! Cara, espera! Por que não se voltou contra o Odin? Eu fiz isso! Tentei impedir ele como pude Não aumenta! Não! Caralho Você serviu ao Odin desde o início A pena de vender você naquela arte Você devia privilégio Planejou as guerras aqui Testemunhou o espalhado Todo e todo Inocão Se mudou Até ele se votar contra você Eu sei sim Isso é verdade Mas por amor a você, eu virei um homem melhor Um pacificador Um aliado de todos Você foi aliada fria quando ela sofria? Descara? Descara? Não! Você sempre ficou do lado dos homens Padeuços de azuis Cara, cuidado! Sem mais seres Mesmo agora Você vê um deus violente E não não segue nem chat Se unir a ele Como um irmão Você sempre foi lá Ai! É quem você é Ela E é quem Você é Sempre Não é ela Não Não E claro Você fez o que devia Cara, ela tá destruindo a mente de todo mundo, mano Árvore, sabe o que eu quero? Pime Todos Socorro Ele é um monstro Atreus Estou indo Caralho, bicho Por que não acreditou no seu Pime? Não deixe ele de levar Atreus Por que você não vê ele como reino a querer? Nossa Eu não quero voltar Eu não quero voltar Remente Não assassine Foi só o que eu fiz E agora ele é meu Atreus Estou aqui Caraca Ele é um deus mal Estou em perigo Estou em perigo Destruir a cabeça de todo mundo Ah, eu acho que acabou Passamos no teste? Não pareceu um sucesso. Parece que a porta desapareceu. Ou nunca esteve lá. Estão brincando conosco? O que é isso? Uma kelp? Não são comuns por aqui. Deve ser delas. Vai nos levar até elas? Vou perguntar. Com jeito. Calma, garota, calma. Isso mesmo. Bom. Quer falar sobre o que as Nornas fizeram você passar? Não. Suba. Boa, garota. Teaturas adoráveis, mas têm reputação de temperamentais. Na minha terra faziam as crianças ficarem longe dos lagos dizendo que uma kelp afogaria elas. Claro que nenhuma kelp faria isso. Só se fosse desrespeitada. Ela caminha na água? Sim. Não existe montaria mística da água na Grécia? Hum. Havia os hipocampos. Serviam ao deus do mar. Enfrentei um com uma titã. Acho que ela não gostou do assunto. Caralho, que da hora. Nossa, foi muito legal, velho. Nossa, que animal, mano. O esconderijo do destino. Nunca duvidei de nós. Kratos, Freya e a cabeça de Mimir entram no lar das Nornas, hesitantes. Eles finalmente chegaram ao seu destino. Kratos fala primeiro. Eu busco meu filho! Você sabe que seu filho está em Asgard. Não. Você busca... O mesmo que todos que nos procuram. Saber o fim da sua história. O fantasma de Esparta franze a testa. A ameaça a dor. Ele resiste à vontade de grunhir. Oh. Mais falha. Vocês arquétipos lamentáveis. Buscam se libertar do roteiro. Como se saber as falas garantisse o poder de mudá-las. Seja clara. Essa aqui veio e prevê o que ele vai falar. É muito bom. Não há, Kratos de Esparta. Quando o meu filho nasceu, cala a boca! Caralho, que viagem, velho. A profecia disse que ele morreria sem necessidade. E morreu mesmo. Porque você não pôde deixá-lo ir. Porque ele tinha sede de vingança. E porque você mata deuses. O que o Kratos fez? Não foi por ódio. Devo dar um prêmio a ele? Ele ainda mata deuses. Só que agora fica triste ao fazer isso. Você é o produto das suas escolhas, nada mais. E como suas escolhas não mudam, vai descobrir que Reyndall planeja matar seu filho em Asgard. E aí você fará o que faz de melhor. E chega o Ragnarok. Os céus ardem. As cortinas descem. Todos saem de céu. É, então. De novo, ele não entendeu. Focar no segundo ato e negligenciar final. Um erro comum de narrativa. Vamos embora. Ele sai andando. Seguido de perto e por frente. Gostei da sua história, Kratos. Pena que tenha que acabar tão cedo. Que do cara... Mano... Isso foi educativo? Muito foda. Foi como se elas estivessem lendo um roteiro. Vocês viram? Tipo assim, então elas tinham falas. Ai, nossa. Aquilo de... Não é porque as suas... Você decidiu tudo, mano. Não é porque suas escolhas são... São... São óbvias, né? Não foi óbvias. Elas são... Previsíveis, né? Porque suas escolhas são previsíveis. E aí a gente vira profética. Cara, muito da hora, velho. Bem melhor. Já consigo sentir as coisas voltando ao normal. Espere. Aquela árvore... Ora, muito interessante. O que é isso? É a corda, cara. A que Odin usou para se enforcar como parte da sua busca infinita e insana por segredos da vida, da morte e de tudo mais. O que está fazendo? É um objeto energizado. Importante para o Odin. Talvez venha a ser útil. Cara, o que elas disseram sobre o garoto... Vamos impedir. Sim, concordo. Não vai acontecer. Não vamos deixar. Claro que a gente não vai deixar. A questão é como. Você não pensaria seriamente em matar o Handel, não é? Farei o que for preciso. E acha que isso basta? Não tente dissuadir. Você conhece o Handel. Eu sei que ele é um merdinha rancoroso e cruel. E tão leal que o Odin confiou a Gyala Hoa Nair. Se tivermos a chance de ele vir antes do Ragnar, não vamos hesitar. Considerando os poderes premonitórios dele, esse sim, não é pouca coisa. Cara, essa cena... Mano, foi muito bom. Foi muito bom. Foi muito bom. Foi tipo... Nossa, altíssimo nível, bicho. Altíssimo nível. Elas lendo como se fosse um roteiro de teatro. Aí as falas. E aí Kratos se afasta. Tipo assim, mas não. Mas elas... De acordo com elas, elas não... Elas não veem o futuro. Em teoria, são só as decisões deles que são previsíveis. Mas tem um roteiro, sei lá. Muito louco. Um assassinato. Eu ando meio perrujado nesse tipo de coisa. Não temos como chegar ao Handel, nem como matá-lo. Já matei deuses mais fortes do que ele. Não duvido disso, cara. Meu ponto é outro. Eu brinco de matar esse Handel aí. Fiar aquele chifre dele no rabo dele. Ih! Qual foi? Caminhos, caminhos. Olha, vamos lembrar da mensagem das Nornas. Cada um de nós tem inclinações. E a sua é correr pro meio do perigo, pra proteger quem você ama. Eu não pretendo mudar. Não isso. E por que eu deveria? Parece que a minha inclinação é matar quem eu ama. Freya. Não preciso que você me console. Nenhum de vocês. A acusação delas foi cruel. Nenhum de nós acha... A verdade pode ser cruel. Alguém pode negar isso? Não. Mas o destino de Baldur tinha muitas causas. Inclusive a profecia. Como assim, bicho? Há muitas histórias na minha terra sobre pessoas que concretizavam profecias ao tentar evitá-las. Foi o que aconteceu quando a Freya tentou proteger o Baldur. E quando eu acusei meu filho de ir para Asgard. Concordamos. Seria tolice ir atrás do Reyndal. Não. Se Reyndal precisa morrer para que Atreus viva, então Reyndal tem que morrer. Como pode dizer isso sabendo que sabe? Porque se Reyndal é uma ameaça ao meu filho, eu tenho que agir. É a sua natureza. Parabéns, Nornas. Então, é aquilo. Você pode, ao tentar evitar uma profecia, fazer com que essa profecia aconteça, tá? Fato. É sobre isso que eles estão falando. E é essa a conclusão do Kratos. Tipo, ele fez o moleque ir para Asgard quando ele tentou impedir o moleque de ir para Asgard. E o Atreus está fazendo tudo seguir do jeito, do pior jeito possível. Porque ele está tentando impedir a morte do Kratos que está profetizada, né? Então, a gente tem caminhos aí, né? A ser escolhido. E aí, é a hora que o Kratos fala, não. E tem uma linha que eu não vou deixar passar. É a minha natureza. Eu vou matar o cara que está tentando fazer mal para o meu filho. Vamos achar o portal. Voltar para casa. E ver nossos planos. Escuta, cara. Antes de tomar uma decisão precipitada, que tal aliviar um pouco a tensão? Tenho certeza que ainda sobrou alguma ponta solta para amarrar. Dá um dedo para processar tudo. Acho que há questões pendentes aqui no lago. Embora, eu prefira passar meu tempo em qualquer lugar que não seja Midgard. A escolha é sua, cara. Tá, eu tenho vários aprimoramentos disponíveis. Vamos dar uma olhadinha. Tem a mesma lâmina. Quem sabe comprar algo caro não te ajuda a relaxar. Beleza. Eu acho que o Leviatã tinha coisa. Não. Eu não peguei a liga. Eu estou com o escudo novo. Ele vai para 70 de defesa. Enquanto o meu escudo atual tem 70 a 14, ele vai só para 70. Ele usa metal polido e um pouquinho de Hacksilver. Ah, o Rond que eu vi também, né? Defesa 15. Eu estou usando o Rond da Urgência. Ele me dá defesa e recarga. É um pouco melhor. Mas eu vou até fazer o Rond do desvio mesmo. Isso aí vai doer. Não vou deixar nem equipar ele não. Vou deixar ele só guardadinho aí mesmo. E eu vou... Não, na real eu não vou fazer nada, não. Ah, tomou de melhoria. Caguei. Cara, temos que explorar aqui, certo? Mas eu acho que a gente pode dar uma avançada na campanha antes. E depois voltar para cá. Então vamos seguir nosso Patflix. Eu não vou fazer aquela pausa, não. Porque aquela pausa depois me dá muito trabalho. Eu prefiro seguir o corre. E aí numa próxima chance que eu tiver de explorar, talvez eu faça uma mega exploração, tá ligado? Talvez eu já vá... A próxima chance que eu tiver de explorar, eu vou explorar tudo. Aí eu gravo já os vídeos dos reinos e a gente segue com os vídeos secundários também rolando bem. Sobre o poder que Reyndal possui. Ele vê o futuro? Está mais para ler pessoas, ver as intenções. Minha intenção é matá-lo. Mas saber disso não faz diferença. Cara, não subestime ele. Qualquer golpe que você tente, ele já vai estar esperando. Se você quer encarar ele, a gente precisa de uma vantagem, entendeu? Está bem. Vamos falar com os anões. Ah, o inevitável. Falar com os anões. A Friat está aí em silêncio. Caralho. Qual foi esse que dá um? O que você quer? Chegou aos meus ouvidos que a Nidhogg foi morta. Por causa disso, as crias dela estão soltas pelos nove reinos. E daí? Infelizmente, sem alguém para supervisionar as criaturas, as pestinhas com certeza vão aprontar. Com o tempo, essas travessuras podem culminar em nada menos do que elas devorando os nove reinos inteiros. E para evitar esse destino terrível, quero que você traga os Lindeworms até mim. Acho que eu posso ser uma boa figura paterna para eles. Verá eles se alimentando nas fendas espalhadas pelos reinos. Use esse item para mantê-los em segurança e traga eles até mim. Prometo que vou recompensar você. Quer dizer que vai criá-los sozinho? Claro. Tenho certa experiência em administrar personalidades fortes. Comparado a lutar contra as minhas emoções, do jeito mais literal possível, aposto que criar um bando de Lindeworms vai ser moleza. E aí? Sobre o que mais podemos conversar? Não sei o que mais que ia falar. É bom que saiba. Não tivemos escolha. Foi coisa do Odin. Ah, eu estou bem ciente do papel do suposto pai de todos nessa tragédia. Infelizmente, não dá para esperar que ele limpe a própria bagunça. Nem todos os deuses demonstram o mesmo interesse que você tem em corrigir erros do passado. Espero mesmo que possa encontrar os Lindeworms. Boa sorte. Beleza. Até o nosso próximo encontro. Temos mais uma missão secundária para fazer. O que é legal. Ah, e tem aprimoramento do amuleto. Eles voltaram? Relaxa, eu estou vendo. A dois. Antes de falar com vocês. Amuleto. Armadura, amuleto. Faz a melhoria dele, por favor. Tá, é só uma melhoria. Armadura peitoral. Pô, que irada. Peitoral de Gipto Madr. Tem também a Bafoneira da Sabedoria de Money. E eu estou com a coraça perdida de Lunda. É que eu ainda não posso fazer melhorias. Tá. O bom dela é a força, né? Ela está 36, 29, 29, 14, mano. Ela é melhor do que todas as outras. Essa aqui é 36, 36, 14. A não ser que eu conseguisse melhorar, mas eu não vou porque eu não tenho o Lingote Asgardiano. Os outros níveis dela são legais. Essa aqui ficaria boa, mas eu não tenho o Lingote Asgardiano. Então eu preciso de Lingote para fazer isso aqui, né? Nem adianta eu encanar. Eu vou manter a armadura de Lunda mesmo. A gente vai amansar na... Nossa, mano. Irada. Irada. Essa armadura de Gipto Madr. Gipto Madr. E as melhorias delas são boas, mas eu não vou nem encanar muito, porque é isso que eu vou fazer. Eu vou seguir na campanha e depois, quando eu for explorar, a gente vai limpando tudo isso. As Nornas disseram como trazer o Atreus de volta? Temos um plano? As Nornas disseram que o Rendal vai matar o Atreus. O plano é matar ele antes. Ah, nossa. Tá bom. Rendal. Vejamos. Nunca perde. Preve tudo. Aí estraga prazeres. Não vai ser fácil. Ele tem vantagens, mas vão ser superadas pelas minhas. Essa é a ideia. Você tem que confundir os sentidos dele, entende? Eu tenho a coisa ideal em mente. Sindri, vai buscar o Draupinir. O Draupinir? Mas e os nossos suprimentos? Ah, a gente tem pra dar e vender. Mesmo assim, o Draupinir não é uma arma. Pra que um... Ah, você quer combinar com... Isso aí. E daí, quando ele... Ela vai... Caramba, ótima ideia. Muito bem. Agora acho que só preciso... Buscar o Draupinir. Draupinir? Sabia que vocês tinham roubado. E o Odin me culpou quando desapareceu. Eles roubaram o Draupinir? A gente não roubou nada. A gente só tomou de volta um presente que o cretino nunca mereceu ganhar. Como isso vai me ajudar a matar, hein, Daú? Fica tranquilo, grandão. Vai ser uma baita surpresa. A gente é artista. Mas até pra guardar o Draupinir, precisaria... Precisaria... Então agora você quer matar o Randall? Violência só leva à violência por eles. Podia jurar que você entenderia isso. Ou o outro que você acha que o meu filho está entendendo. Não vou deixar que eu chore. Mesmo se isso lhe dar a pena. O que acha? Acho que as normas deixaram você muito tranquilo. Você acha que não pode? Não sou um janei, isso. Vou sentir sua falta, carinha. Peguei! Eu acho. Pensei que não acreditassem no destino. Todos estamos preocupados com seu filho, mas... Render é uma ameaça não só para o Atreus, mas para todos. Ele é a mão esquerda, George, e tem a tronco, que inicia o Ragnarok. Se tivermos a chance de eliminar... Isso só pode ser uma armadilha, porque o canalha sabe o que queremos. Kratos! Eu nunca vi ninguém tocar um dedo sequer nele. Nunca mesmo. Bom, eu já juntei todo o necessário. Quanto tempo vai levar? Temos que ir até Svartalfheim pegar o restante dos materiais. Além disso, temos que ir ver... A dama. Ainda bem. Ainda bem. O que é que ele está falando? Que pena que não vende. Eu sei que é a intenção de outros. Mas, para ser sincero, eu não gosto de quem eu me tornei na nossa última aventura. Não suporto a violência em volta dele. Em volta de vocês. Eu sinto muito. Tiro, tiro. Ainda não está muito claro para mim o papel dele. O espaço de encatamento está vazio. Na menu, amuleto de armadura. Poder de Vanaheim. Esse é um dos que eu queria colocar, porque ele é roxinho e me chama a atenção. Beleza. Ah, hora de visitar a dama. Eu assumo o daqui. Ah, não. Isso tudo foi ideia minha. Eu que vou falar com a dama. Eu nunca falo com ela. Tem uma razão para isso. O Brock vai. Quê? Não, não, não. Eu que vou... Você ouviu ele. Fica de boa. Eu não vou estragar tudo. Mas que... Não entendi. Vocês entenderam o que aconteceu? Alguém me explica nos comentários, por favor. Ah, é só o sim. Tentando ficar com toda a glória. O de sempre. Não isso. O portal. O que tem de errado com o portal? Acho que alguém me dá velho dificultando as coisas. Deve ser por causa dessas suas visitinhas. Mas sua cabeça oca não tem que se preocupar. O velho Brock veio preparar. Eu tenho maneiras, das antigas, de entrar e sair. Portais que eles nem agiram, porque são idiotas. Não entendi. Essa é a sua parada. Túnel de serviço abandonado. Direto pro acampamento da Porsche. Encontro vocês lá. Vão. Brock. Se escafedeu. Certeza de que ele foi a escolha certa pra isso? Eu confio nele. A fala é simples. Mas com muita personalidade. Uma superfície incômoda. E aqui, ó. Por que isso aqui é inflamável? Estranho. Mas vamos embora. Espero que eu não faça ideia de onde a gente tá, mano. Pronto. Se nós nos ajudássemos, talvez um dia seja a Asgard em chamas. Não é meu objetivo. Não que não seja o seu destino. O que está insinuando, Alteza? Nada. Anões. Por que ele se escondeu? Ah, então eles vão estar ao pai. Ele teve mais medo de algo nos túneis do que de morrer de fome. Nada racional. O medo raramente é. É... Então, um túnel pra bebidas e explosivos. Bem como se espera da cultura dos anões, não é? Ridicularizar uma cultura que você ajudou a debilitar. A exigir-te. Eita. Na boca. Acho que eu mereci essa. Ataque à direita! Tá mortinho. Bom, tô vendo por que é um túnel de serviço abandonado. Tá, a gente tem mais um espelho quebrado, que não faz muito sentido, porque não me dá nada pra fazer com esses espelhos. Mas talvez eu use, né? Sabe uma coisa que eu não pensei? Acho que eu tenho ponto pra gastar de habilidade, né? Deixa eu ver. Falta essa última skill aqui. Aumentar a duração e o dano da foice vingativa. Beleza. Por enquanto é o que tem. E eu posso fazer as melhorias aqui, né? Dano, atordoamento e elemento. Esse aqui é o arremesso forte, né? Vou colocar o atordoamento. Não, vou colocar proteção. Aumenta muita resistência à dano e o efeito de estabilização durante a habilidade. Vou colocar atordoamento nela. Deixa eu ver as lâminas. Tem coisa pra... Ah, mano! Tem coisa pra upar nas lâminas, caralho! Aumentar o raio de explosão. Acresenta um poderoso finalizador ao for caótico. Um ataque pesado. Finaliza o combo de ataques leves. E aqui é... A onda de fogo criada totalmente carregada é mais poderosa e extensa, tá? Puta pera que ele é legal, mas eu vou mandar ali. O que é isso aqui, mano? Vou deixar meu combo mais cabuloso. A Freya eu consigo... Assume a forma de Valkyria. Legal. Ahn... Explosões de feces causadas. Tem uma área de efeito maior. Gosto. Veneno. Caguei. Videiras que agarram o inimigo. Gosto. O que isso aqui faz? Freya pode invocar videiras para tirar uma pedra gigante do chão. Puta, legal. Mas eu acho que eu não vou ter ponto, né? Não. Hum... Legal. Legal. Tô nem as flechas da Freya. Tá, beleza. Tá. Beleza. Beleza. Tá, eu vou ter um vazamento de óleo por aqui. Ah, o vazamento de óleo da sorte. Ele tá começando a citar... A citar gamificação, né? Olha, bem onde a gente precisava tinha óleo. Eu vou ter um vazamento de óleo. E o vazamento de óleo da quoupa. Eu vou ter um vazamento de óleo. Ó, eu vou ter um vazamento de óleo. E o vazamento de óleo. E aí? Deu, muito longe. Seguindo na sua direta! Cheguei esse, acalmou. Beleza, aqui tinha duas pedrinhas, legal, mano. Oxê, que vossa é essa? É o Sindri. Peraí, Sindrizeira, dá uma segurada aí, dá uma segurada nessa empolga, fera. Sindri, é você? Sim, eu quero falar com Kratos. Escuta, você tem que me colocar no lugar do Brock. Ele não pode falar com a dama. Não, não peça de novo. Mas... Ah, não. Alguém podia só me explicar o porquê, né? Se eu soubesse o porquê, eu podia tentar deixar ele, porra. Mas não fala. Hum, raízes... Minha lâmina que chega lá? Não. Vai chegar ali, cara. Mas certamente eu estou me antecipando, vocês estão ligados, né? Que eu não precisava estar fazendo isso. Provavelmente. Ah, nem queima. Ele buga, que zoada. Não é culpa dele o Atreus ter fugido. Ou você está só sendo o campeão do Brock? Outra vez, você está fazendo insinuações e sabe disso. O homem mais inteligente e vivo não consegue juntar as peças? Os gigantes escondem uma figura misteriosa que muda o destino do Ragnarok. E você está ignorando o único candidato lógico que lutou contra os deuses e venceu. Eu não sou o campeão deles. É. Cada um com a sua opinião. Mano, fiz tudo isso para nada. Às vezes eu quero ser inteligente. É aquilo, né? A gente é mais burro quando a gente tenta ser inteligente. Quando a gente só aceita que a gente, né? Uma imensão da Glacial causa dano, gelo e congela os inimigos. É um ataque rônico pesado. Pô, pior que eu... Do caralho e congela geral. Mas eu gosto da névoa. A névoa fica dando... Fica metendo dano em área nos caras fortão. Tá, claramente eu vou ter que subir esse treco. Parece que os portões estão ligados. Veja se consegue quebrar aquele elo ali. Um... Deve funcionar com gelo. Tá. Calma aí, deixa eu entender então. Use flechas encantadas nos objetos para estender a duração do gelo. Ah... Pode ir pá. Aí eu venho pra cá. Caralho. Caralho. Vamos ver se vai funcionar bem. É aqui ó. A A Ah! Peguei fácil! Esses túneis não vai ser fácil para os anotos. Temos que abrir aqueles portões. Tá, tem umas correntes. Ah, ok. Funcionou. Vamos? Essa sua? Foi por isso que propôs essa aliança? Você espera que eu lidere os seus exércitos no Ragnarok? Isso é função do Tyr, não? Está claro que Tyr não é mais um deus da guerra. Eu também não. Deixei aquela vida para trás. Mas ainda mata deuses. O que fazemos nesse risco? Forjar essa arma? Foi decisão sua. Você sabe o que pode acontecer. Estou apenas protegendo... Eu sei. Eu sei. E nós dois sabemos até onde proteger um filho pode... Hum... É fácil. Tá, calma aí. Beleza. Onde será que esconder o terceiro? Boa pergunta, hein, ô Mimir. Caralho! Sumiu isso aqui. Ai. Ah, legal. Hum... Tá. Tem um terceiro. Eu não sei onde ele está. Vamos seguir, mano. Como é braseiro... Tem que normalmente... Aliás, normalmente não, né? Ele não volta, então... Esses sinistros estão possuídos por pesadelos. Serão perigosos se não atordoarmos eles. Não entendi. nameda A CUCIA A CUCIA A CUCIA A CUCIA FINDA. O Silistro possuiu bicho ali, mas não mudou nada... Ah, pode ser perigoso O vulgo não muda nada Hum Ataque vindo de cima Beleza, mano Apanhei horrores agora aqui Tira esse otário aqui, vai Cadê o pesadelo? Ué, tinha um pesadelo nele E o pesadelo se viu Que? Número de membros? Tá Tem alguns andarzinhos aqui pra explorar Eu tenho que pegar esse treco Abre esse baú E eu vi que tem um outro negócio ali pra eu subir Lembrando que tinha outro caminho, né? Por algum motivo eu tô fazendo o caminho mais longo, eu acho Por algum motivo não, né? Tem que botear, caralho Hum, não, isso aqui é importante Pronto, agora dá pra abrir o outro portão Eu estava só pensando que Odin antagonizou os gigantes por gerações Quase exterminou eles duas vezes Agora você talvez possa ajudar a pará-lo de uma vez por todas Você não acha que é possível que a sua esposa fizesse isso? Não pense que você sabe o que ela queria Eu não disse nada que você não pensou Os segredos dela assombram cada passo seu, não é? Se falasse das suas dúvidas Elas não iriam explodir quando você fala com o seu filho Eu não tenho dúvidas Ela sabe o que deixei pra trás Ela jamais teria me pedindo isso E por que deveria? Ela viu seu destino Três mortos na família de Odin Por causa do caminho em que ela colocou você Não acha que ela sabia o que ia acontecer Quando mandou você para Iothon Hight? Isso é apenas uma suposição E acho que já basta, Alteza Afinal, estamos todos fazendo um esforço pra cooperar Eu achei o questionamento muito válido Agora, que eu tô puto de não abrir esse baú Eu tô puto, velho Nossa senhora Você quer me quebrar? É deixar um baú assim pra trás Não tem nem sinal do terceiro negócio por aqui Ah, garoto Que susto, velho Nossa, eu tava ficando muito chateado de ir embora sem abrir esse baú Você tá louco Tá crazy Oh, man E é maçãzinha de Doom ainda, filho Aumentar a vida Bom demais Não, você tá louco Simplesmente Simplesmente Intransitável Deixando esse negócio pra trás Mas vamos lá Já girou a água de lugar ali Seria aqui, né? Me avisa se eu puder ajudar Ah, tá, tá É um começo Putz, pior que você tem que ajudar sim, filha Colaboração Colaboração Nem fudendo Caralho, dois Beleza, peguei Ai, bateria não Puta merda Puta merda, tem outro Ai Calma Peguei Lutinha não Muito fácil Viu, mano Eu nunca Nunca fiquei muito tempo em caverna Assim, sabe Em subsol Mas deve ser um pouco agoniante, né Mas com monstros gigantes Coisa do tipo Deve ser ainda pior Tá Me implorando pra explorar um pouquinho Cara, eu podia ter Distraído esses bichos E explodindo esses barris aqui Tá ligado? Eu acho que naquela última dificuldade do jogo lá Eu acho que é o único jeito de jogar, mano Tipo, usando todo o ambiente Tá ligado? Vambora Porque daqui eu sempre puxo alguma coisa Vai Tá lá Você quer ver bicho Foi ou nada Pareci inofensiva Mas me dominou Eu não estava provocando você Ou duvidando do seu casamento Só me parece que os seus pensamentos Ainda não estão acompanhando Os seus instintos E disso é isso Mina de ouro Ganhou um grau prata Ah não Concluído só o grau bronze mesmo O grau bronze Quando sairmos daqui Vou dar espaço para você Deixar você pensar com calma Se está pronto para o que significa fazer a arma E usá-la A forja Enheriar Agora é o Brock O Companion Vocês passaram por um sufoco Para libertar o velho tia E que preme tanto ele é não Mas parece bem lúcido Para saquear a minha cozinha Ainda veio aqui já? Cara, que da hora aquela montanha É bom dar um jeito no ninho Ou esses olhos vão tomar conta Quer tentar? Então vem cá e experimenta Não vale essa, vermezinho Cães malditos É por isso que fecham as portas Me mostra O que você é capaz Esses ataques do machado estão bem legais Pera aí, Brock Não tem nada Vambora Me ignore Me ignore Ah, eu não consigo ver um pedacinho de ouro Brock A culpa é sua Eu sei que fica me vendendo arma cara Não é não? Ai, desculpa Tá quase lá Pronto Pode entrar, companheiro Eu nunca me acostumo com esse truque Tem moradores adiante Comportem-se e talvez ninguém deu alarme Ah, podem parar de fofocar seus frangotes filhinhos de mamãe com equipamento de proteção Nunca viram uma lenda antes? Nossa, agora eu sei porque o Sindri não quer que o Brock veja a mina Porque provavelmente a mina sabe da... Tá vendo o problema, né? Da parada do rio lá das almas Os atores esquisitos fizeram um ninho em cima dos cabos A gente tem que subir e tirar aquilo Cadê? Destruiu os pesadelos Caralho, eu não vi até agora Mas tudo bem, vamos lá, né? Hum, eu tô com medo do Brock descobrir o segredo do Sindri Mano, isso aí vai ser um problema, velho Aí vai ser um problema gigante Ih, lá vamos nós, hein? Eu vou te despedaçar E vender o seu couro pro Kratos Haha, 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 haha Tá, roda lá em cima, portão. Não tem escalada ali, mas tem alguma coisa ali pra fazer pressão. Calma aí, segura. Tem alguma coisa ali. Eu acho que eu sei, eu acho que se eu fechar isso aqui... Cara, você notou que os anões no acampamento ficaram com mais medo quando viram o Brock do que quando viram você? Eles pareciam mesmo, surpresos. Isso. Agora eu posso girar a manivela e tapar o Geyser. É só avisar quando estiver pronto. Tá, peraí. Eu acho que eu tenho que voltar... Ah, tá, beleza. Agora. Ah, elevador funcionando, filho. Respeita. Já tá melhor que o do meu prédio, já. Os três dias eu tava no elevador... Qual é que vocês não vão entender, né? Eu tava no elevador, moleque. Começou a chacoalhar muito. E aí, depois de toda a chacoalhada, ele parou... Já deve ter acontecido com vocês, né? Parou entre um andar e outro e a porta abriu. Aí eu fiquei olhando pra... Pras manivela. Mão medo, tio. Você é louco. Ah, por quê? Por quê? Kratos, Kratos, Klaytons. Por que a gente tá aqui agora? Hum... Por algum motivo... Tá. Tem um Geise aqui. Ah... Será? Deixa eu ver. Ahn, ó. Eu vou jogar ali. Ahn. Bem na busca. Gire de novo. Ahn. Ele fecha ali e a gente faz pressão nesse aqui, ó. Portão abriu. Passa logo e libera aquele escravo. Erupção de Atlas. Golpei o chão repetidamente com as duas lâminas para gerar explosões ao redor. Golpe... Eita, que da hora. Peraí, 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 peraí. Peraí, 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 peraí. Iiii... 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 Finalmente, mano. Caralho, meu combo agora... Pô, é uma bela... É um belo... É um belo ataque. 4200 XP pra upar. Já vou guardar pra upar ele, porque, mano, agora eu tenho 4 hit combo, filho. 4 especial. Acho que viram a gente. É que ele vai ser suave. Ah, é pior que não, hein. Finalmente. Agora dá pra subir até a forja. Vamos, a dama tá esperando. Aê, eu tenho outra charada. Faz a boa. Qual é a coisa que fica maior quanto mais você tira? Deixa eu pensar. Um buraco. Algo abstrato, imagino. O apetite? Não, não é isso. Não saiba a resposta. Mas que esperto, imbecil. Imbecil. E não vai falar, mas é o buraco. Quanto mais você tira, maior fica. Sou gênio, chato. Me respeito. Sou mais inteligente que o mais inteligente do mundo. Mimir. A Mimir. Isso aqui é o elevador? Cadê o elevador? O que é o elevador? Isso aqui é o elevador? Isso aqui é o elevador, bro. Vambora, porra. Opa, que maneiro. Acho que vou levar um pouco pra dama. Levar o quê? O vento? Não, seu idiota. O som do vento. Como? Observem e aprendam. A magia dos anões tem a ver com o intangível. Com a relação entre o que dá e o que não dá pra tocar. Com compreensão. Compreensão do quê? Que da hora. De que a natureza de uma coisa importa mais do que a forma dela. Espera. Cheiro de encrenca. Cheirinho de sucé. Você vai ficar esmagadinho nesse martelo aqui. Você vai ficar esmagadinho nesse que tem que conquistar. Nossa, sushi. Ah, que merda. O lugar é lindo, hein, mano. Frente, deixa eu ver. Ai, que porcaria. Será que eu tenho que consertar tudo sozinho nessa cidade? Tenho que pegar umas coisas. Venham. Nossa, esse lugar tá um desastre. Que falta de respeito, isso sim. Manda o seu machado até aquele material ali. A coisa prateada e pontuda. Você vai entender. Prateado e pontudo, cara. E essa dama, o que ela faz? Bom, a gente vai ver uma hora, né? Mas eu sei de uma coisa. Se tivermos sorte, ela vai nos dar a bênção. Ela não faz isso em qualquer objeto, mas... Quando faz, é pra cair de joelho. E o machado? Ah, esse processo foi uma coisa bem diferente. Talvez uma hora eu te conte essa história. Mano, ele falou pra eu apontar, pra eu jogar meu machado num negócio prateado e brilhante. Você vai entender. Pega aqui. Pega aqui. A feia era a única que entendia o meu senso de humor refinado. Aquela sim era a mulher. Só tinha mau gosto pra homens, é claro. Eu quero um pedaço daquele material cor de bronze, ali perto da madeira arrebentada. Tá, esse aqui eu já aviso ele já. Naquela época, eu queria tanto ser o melhor que trabalhava até cair. Aí, o tempo passa, e você não tem que se provar tanto. Aprende a ter seu ritmo. Menos quando faz um esforço extra numa questão pessoal. Como quando você finalmente mostra quem é pra drama. Nossa, bode velho, você desistiu da charada bem rápido. Eu não desisto. Fica maior quanto mais você tira, né? É isso aí. Hum, já sei. É o desejo. Não? Não. Como assim não? O desejo cresce ainda mais quando tiro a coisa que você deseja. Tá, não é a solução perfeita, mas qual é a resposta? Você não vai arrancar ela fácil assim de mim. Bom, de volta ao trabalho. Mano, isso aqui tá muito lindo. Essa paisagem, esses cabos, por exemplo, tá muito bonito, mano. Onde é que está a Forja? Aí vem ela. Eu, 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 eu... Eu, eu, eu... Eu, eu... Eu, eu, eu... Eu, eu, eu... Mano, é uma lança? Ela precisa do ingrediente final, o sangue de um deus. Dá mal pra ela. Não, 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 não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Calma aí, qual foi? Eu posso estancar ela? Ela explode. Caraca. Isso, cara. Caralho, velho. Ela é muito da hora. Nossa, menina. Caralho, velho. Arrevesse à vontade. O Draupini faz mais. Tá, não entendi muito bem o do R2. Talvez eu preciso entender melhor. Porra, que isso, velho. Caralho, que da hora, mano. Que da hora, mano. Parece que você já achou um ponto. Vamos subir. Nossa, eu achando que era o Mjolnir que ia fazer isso. Nossa, mano. É muito da hora, velho. Que doideira, mano. A primeira arma de um espartano. Caralho. Que da hora. Eu vou ter que fazer que nem o garoto. Ah, escuta. Eu agradeço pelo que você disse antes. É bom ter amigos quando você descobre que seu irmão é um mentiroso. Ele com certeza só queria te proteger. Não era a decisão dele. Quando um cara morre, ele tem o direito de saber. Fica tranquilo, Brock. Todo mundo morre um dia. Alguns mais de uma vez. Ah, deixa eu te falar. A gente tem que terminar de testar a lança. Venham. Vamos ter que inventar alguma coisa ali. Ah, mas que bosta. Tem mim de oito voador aos golpes. Se prepara para arremessar. Como eu odeio o pesadelo, mano. Vai até o ninho. Vai até o ninho. É bom dar um jeito no ninho. Ou esses olhos vão tomar falta. Ah, já sei. Calma. Não sei nada. Não sei como eu vou chegar ali. Para de perder tempo e arrebenta logo isso. Antes que saia o mais monstro. Nossa. Nós dá uma arregaçada nos bichos. Ai. Não tá vendo de onde eles estão saindo? Não. Acerta, robo. Não tô vendo. Cadê esse outro ninho, filho? Ah, tá ali, carai. Bem do caralho, hein, mano. Bem do caralho. É... Tá. Tem um caminho aqui, bro. Aqui, mano. Não tô... Não tô desvendando ele, ó. Tem ali um... Ok. Hum... Viu? Você nasceu pra isso! Mais algum palpite? Peite de cinto. Ah, certo. Fica maior quanto mais você tira. Ah, é o tempo! Porque quanto mais você se distancia das coisas, mais elas ocupam a sua memória. Agora o que eu falei é bobagem Deixa pra lá Hoje não foi tão ruim Foi bom, bro Foi um bom dia, cara Fica triste não É uma bosta, mas segue o baile A gente veio daqui, olha como eu sou burro Não dá pra subir aqui? Dá Vou deixar alguma coisa pra trás Tá, deixando Cara, muito legal a lança, hein E o Kratos usa ela muito bem, mano Que foda, nossa, que foda, velho Tá maluco Os olhos estão consumindo os sinistros Vamos acabar logo com eles Ae, chamando todos os portinhas Peguei esse aqui Vai aquele pesadelo ali, calma Nossa Nossa Mano, a lança liberou tudo Acho que nem vai ter meu Nier nesse jogo Pelo jeito que a lança já fez tudo o que eu precisava fazer Nossa Certeza que nunca fez isso antes Preciso dar uma alpadinha nela só Deixa eu ver se ela já tem Lança Draupner Tem o complemento dela aí embaixo Tem os ataques rúnicos leve e pesado também Eu tenho habilidades com a lança? Tenho, garoto Aí, ó Ao correr pressionar R1 pra saltar pra frente Cobrir a distância do inimigo Impulso forte no ar Segura R1 pra empalar o inimigo Com a lança Draupner Em um movimento descendente Empale o inimigo com a lança Ao atacar com avanço de roplita Nossa, que da hora os roplitas Como é que é? Lanças empaladas podem ser detonadas Empale o inimigo com a lança de atacar Agora com avanço de roplita Ah, o avanço de roplita é qual? É esse aqui, ó Que eu vou correndo e para alta Pô, que do caralho Caralho, como eu não sei mexer na armadilha Ó, espírito Pô, aqui do car... Mano, que animal Pô, que animal Tô muito feliz, velho Boa Eu vou pedir um favor pra vocês dois E aí ficamos quises O que aconteceu lá na forja com a dama Só eu posso contar essa história, certo? Concordo Ah, tá bom Esses bichos feios Talvez os sinistros acabem com ele Beleza, é logo dois, tá? Acalmou Explode Beleza, acalmou o terreno Tá, acalmou Com uma Beleza, acalmou Cuidado Cuidado Chau Chau Tomou Eu não usei esse ataque ainda Quero ver a força dele Acho que eu vou domar esse aqui, hein Sempre soube que você era maluco 1, 2, 3, 4, 5 Isso aqui Devia ser uma armadilha legal Nossa, eu quero muito fazer umas melhorias na dança Só porque o único problema é que ela tá com dano muito baixo, né Uma estocada de longo alcance Opa, ataque rúnico já Longo alcance com lança Que extrai o elemento de um inimigo Nossa, que do caralho Nossa, eu extrai Mas foi um bicho de fogo Nossa, irado Tá, achei massa Boa, mais encantamento pro meu amuleto de Ghidrasil Isso é interessante também E o Brock já até abriu a lojinha dele aqui, mano É uma boa lança Sem dúvida nenhuma Tá Deixa eu ver Eu consigo melhorar na lança Ela precisa de chama da ventania Mas a haste dela é bem melhorável, mano Fogo e gelo ficou mais fatais Quando eu inventava tudo ainda Da defesa e rúnico Acostumou os petrificado, mano Eu acho que ainda não é A hora de eu usar Os petrificado Como você vai descer daqui? É melhor eu voltar de outro jeito O dia tá bom demais Pra eu terminar vomitando Se precisar, eu tô aqui Nós queremos melhorias Na verdade, eu quero conversar Quando você conhecia a Faye Ela era... Pera aí um pouquinho, assassino O Brock não é de revelar segredos Nem dos que já partiram Você não me vê fofocando Sobre você pela cidade, vê? Ferreiros não abrem o bico É assim que as coisas são Isso aqui eu ainda não entendi, mano Deixa eu ver se na aba de habilidade dela Deve ser uma das liberadas aqui Usem combate para aumentar o grau Mire e pressione R2 Para mandar uma rajada de vento E afastar os inimigos Qualquer elemento imbuído na lança É consumido para aumentar a rajada Entendi Então, resumidamente, é um tiro elemental, né? Entendi Tá Bom, tá lá Tá na hora de descer, né? Nossa, que foda E vou fazer os portões abrirem para vocês Espero que o Sindri continue inteiro Depois que o Brock acabar com ele Mesmo na melhor das circunstâncias A convivência dos dois está sempre por um fio Os anéis abandonaram a cidade Caramba, cadê todo mundo? Pode falar agora? Só quero conversar Tá, porra De pai pra pai Aliás, meu caro Imagina minha surpresa Quando Atreus apareceu na minha porta Ele tá bem, sabia? E o seu garoto vai continuar muito bem Se eu voltar para Asgard Em breve, viu? Além disso, o amigo aqui ainda Tem muito pelo que viver Discutível Pode ir Mas se comporte Descobriu que dará por Lança nova? Não gosto muito do Brock Mas esse anão tem talento Você veio falar Fale Você não quer guerra Quer, Kratos Todo esse sangue nas suas mãos Nas mãos do seu filho Assim como você, eu também quero paz Talvez juntos a gente consiga É mentira Eu sei O seu filho É tudo o que eu esperava Tão esperto Gentil Certeza que é seu? Brincadeira Você devia ter Muito orgulho Ele é a chave Para a paz na nossa era Para a gente se libertar Dessa maldita profecia Meu filho não é a sua chave Não se usa metáfora No lugar de onde você vem? Ou melhor, não usavam? Desculpe, não é justo Você não é mais O mesmo Deus E agora É a sua chance de provar Devolva o meu filho Ou você vai ver o Deus que eu era Ele não vai querer ver o Deus que eu era Seria esse Seria esse Gritos O que você sabe sobre ser um Deus? Alguém já venerou você na sua vida? Já rezou pra você? Consegue imaginar esse tipo de adoração? Não! Não liga pros mortais Você só consegue ligar pra si mesmo Pro monstro Que mata Sem nenhum motivo Você teme alguma coisa que nunca vai Entender É de se espantar Que seu filho Não tenha pressa Para voltar? Não dê ouvidos, cara Ele só quer te fazer perder a cabeça Cretino Que coragem aparecer aqui Mas você irritou ele tanto quanto ele irritou você O Jardim é muito otário, velho Vem na hora Quero ver o que o Rosh fez Cuidado Inimigo atrás de você, Gritos Bate com o escudo Atenção Nossa, nossa Nossa, nossa Cuidado Muito boa Essa é a arma? Uma lança Draupinir? A lança Draupinir O número sem fim de lanças Draupinir, não é? Venham, eu achei um portão Só temos que levar o trem pra baixo Mas eu me preocupo, pra ser sincero A gente forjou uma arma pra matar um deus Dá pra dizer que você tá quase voltando a ser o que era Isso assusta você? Ajudar um deus violento? Eu tô assustado por você, cara Essa lança pode começar uma guerra Essa é a ideia Não te preocupa A Freya deve ter razão Os gigantes queriam você desde o início Essa é a ideia, meu amigo Mimir Ah, Mimir Ih, será? Quer ter outro daqueles bichos? Ai, minha nossa Inemigo atrás de você, Kratos Atrás de você, cuidado Calma, a fraqueza é no chifre Drogando a flecha Red kill Let's go Let's go Ah, o que é? Caralho, mano, é muito... Caralho, mano, é muito... Caralho, mano, é muito... Caraca, velho! As caçadoras tem umas porradas franquíssimas aí, o design delas, perseguidora feroz. Porra, pior que ela é irada, mano, eu acho o design desse centauro muito louco. Eu tenho até uma pesquisada, né, porque pra ver se fazia sentido ter centauro aí, meio que não faz, né? Ele coloca elas como admiradoras de uma deusa da caça nórdica aí, tudo na descrição. Eu procurei um monte de referência pra ver se faz sentido ter centauro na mitologia nórdica e meio que não faz, né? Aí tem que lembrar que aí já, né, é a liberdade criativa e mexer muito em tudo, porque... Às vezes vai que... Depois do Kratos destruir tudo da... Da mitologia grega, os centauros saíram de lá e se encontraram aí na mitologia nórdica, né? Não dá pra saber. Opa, aqui... Uma bomba? Sim, mas desativada. Devia ser de Bário Anão, construtor do grandioso salão Luer. Luer. Temos mais um enigma. Temos um enigma. Vamos pensar onde que eu vou. Beleza, tá. Ah, é agora, né? Tá, mas eu tenho que cravar a lança nas três runas e detonar todas elas de uma vez só. Interessantíssimo. Eu tinha passado por essas runas já, mas elas nunca eram... Destruíveis, né? Mas tá sim. Freia, você vê? Alguma runa por aqui? Porque eu só tô vendo aquela ali que eu não tô. Ali, ali tem outra. Tem aquela ali, tem aquela ali. Então tem que ter outra mais ou menos por aqui, será? Ah, deve estar embaixo de mim, né? Vou ter que dar a volta, certeza, ó. Ah, caralho, eu voltei lá no trilho do trem, né? Pode ir pá. Pior que não. Vamos ver se eu acho isso aí. Nossa, achei nada a ver, olha. Agora eu posso explodir todas. Vamos lá, perto do barril. Tava lá pro caminho do trem, mano. Aí tá atirando também, game. Tá lá, hidromel. Homem tem retentimento, então falta alguns. Vambora, freia. Ah, errei o caminho. Burro. Vou colocar outra roupa em você. Não, não humilda, não humilda. Vai ser uma mar de combate, mano. Assim fica mais da hora. Fica mais balanceado com a nossa armadura. Mas aqui eu vou mudar do Kratos, provavelmente, na... Na próxima... Exploração, né? A última vez nesse carrinho não deu muito bom, mano. Essa lança Draupenir. Está preparado para usá-la? Para proteger a trius. Ajo como campeão apenas por ele. Eu não sou um deus. Pode ser a minha forma. Mas não é minha natureza. Você entendeu? Não estou deixando só uma diferença de opiniões de lado por essa aliança. Enquanto o plano for matar Händel, o resto pouco importa. O ali já tem suspeita sobre o que a gente está planejando. Tem isso também. Achei mesmo que tinha ouvido Corvus. Droga. O que ele disse? Mentiras, ameaças e mais mentiras. O que esperava? Acha que é mentira que a trius está em Asgard? Não, nisso eu acredito, infelizmente. Então o resto pouco importa. Vi um portal aqui perto, de frente para a baía. Deve dar para chegar lá com a sua lança. Por aqui. Hum, aquilo ali é boss, hein? Aqui é boss e é boss cabuloso. A pedido de berserker. Você sabe o que fazer, Bi. Sei, vou deixar para depois. Sei, sei o que eu tenho que fazer. Deixar para depois. Pô, tem que tacar retinha a lança, sério. É um... Qual foi? Você pega uma coisa para mim? É um martelo. Uma arma? Não. Um martelo de forja. Bem pequeno. Símbolo da antiga resistência. Solidariedade à guilda e tal. Ou pelo menos era, até os Aesir enterrarem ele sob a estátua grande e chamativa de um anão na baía. Talvez seja bom para os anões ver ele de novo. Não tem medo que isso chamem a atenção dos Enrediar? O pai de todos quase cortou minha garganta para chegar até vocês. Tô pouco me lixando para o que ele pensa. Me encontrem no bar quando pegarem o item. Com certeza vai acessar novas áreas da baía com essa lança. É, pode até tentar achar o martelo do Durlin. Você que sabe. Claro. Deixa eu entender só uma coisa aqui. Quero ver se o portal vai me obrigar a ir para algum lugar ou se ele vai me deixar livre para explorar. Beleza, mano. Eu tô livre para explorar. Eu tenho acesso a todos os reinos que eu tenho coisa. Então é o seguinte, senhoras e senhores. Eu vou terminar esse vídeo aqui, tá? O Patflix. Vai terminando por aqui. Foi um bom vídeo. Dois horinhas, tá bom? Mano, liberamos arma nova. Vai ter arma nova, velho. Caraca, não quero mais nada. E eu vou fazer uma mega exploração. Vou fazer uma mega exploração. Vou fazer todas as missões secundárias que eu deixei para trás. Vou dar aquela limpada no jogo. O jogo é muito bom. Eu não quero que ele acabe. Eu sei que o Patflix aí te mira no fim. Mas eu quero muito explorar mais. Vou gravar, tá? Vai ter vídeo extra de exploração. Ainda hoje ou talvez amanhã. Não sei como que tá a distribuição dos vídeos. Mas só queria mais uma vez agradecer a vocês pelo carinho, pela participação, pela presença. E dizer que eu espero vocês no próximo vídeo, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Obrigado. E nos vemos no próximo, então, para exploração. Se você não for para exploração, nos vemos no próximo vídeo de Patflix do God of War Ragnarok. É nóis. Tamo junto. Um beijo. Até a próxima. E tchau.